Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Leninha e esse é o canal Leninha Crochê. Gente, olha só que coisa mais linda que eu venho trazer para vocês aqui no canal, passo a passo desse modelinho. Olha que encanto esse modelo, gente! Trabalhado no fio Amigurumi. Olha, que amor! Estou apaixonada! Ele ficou medindo 38 cm, esse aqui. Mas, vou dar as dicas aqui no passo a passo de como você pode fazer para aumentar, tá bom? Olha que amor, gente! A delicadeza dessa peça está incrível! Estou apaixonada! Vou apresentar para vocês, então, o material que eu vou utilizar para trabalhar esse modelo. Vou fazer a base com esse fio aqui, que é o Amigurumi. É um amarelo bebê, né, gente? Eu estou sem o código da cor dele, sem o nome, mas é um amarelo bebê. Porém, você pode utilizar a cor que você desejar e fazer a combinação que você achar que fica legal, tá? E esse aqui é o Duna. Eu comprei esse fio aqui faz tempo para eu fazer florzinhas e acabei nem fazendo. E aí, eu aproveitei, juntei os dois assim e achei que ia ficar uma combinação legal. Então, eu vou fazer o teste aqui. Vamos ver como que vai ficar. É o Duna, tá? Mesclado. E com esse fio aqui, eu vou utilizar, para trabalhar esse fio, eu vou utilizar a agulha 2,75. Não dá para vocês verem a numeração, né, gente? Não dá, mas é a 2,75. Lembrando que você pode também utilizar a número 3, porém, a 3 vai deixar um pouquinho mais largo o ponto. Vou utilizar a agulha de tapeceiro, tesoura e fita médica, tá? Para os arrematos aqui, a agulha de tapeceiro e a tesoura e a fita médica das medições. Começo, então, com o Duna. Fazer aqui esse miolinho, tá vendo? Deixa eu explicar para vocês como que vamos fazer esse miolinho aqui. Vou começar aqui fazendo um anel mágico. Eu faço o meu anel mágico da seguinte forma. Tem um pedaço, mais ou menos, de 10 centímetros, eu passo ele aqui por baixo do dedo e venho por cima. Fica desse jeito no dedo. Pego a agulha e venho aqui, ó, atrás, pego o fio de trás e venho passar por baixo do fio da frente. E pego o fio novamente e trago ele para cá, desse jeito. Feito isso, eu tiro do dedo. E aí, faço aqui um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha que representa um ponto alto. Nesse miolinho, nós vamos trabalhar com ponto alto duplo. Então, eu faço mais um ponto alto, tá? Para representar o ponto alto duplo. Vou laçar minha agulha duas vezes, vou buscar o fio, vou tirar duas laçadas, vou tirar mais duas e vou deixar na agulha. Vou fazer aqui um bloquinho de três pontos fechados juntos, certo? Feito, duas laçadas na agulha, busco o fio, tiro duas alcinhas, tiro duas, deixo na agulha. Fico, então, com três alcinhas na agulha. Agora, eu posso fechar. Assim. Faço uma, duas e três correntinhas. Novamente, dou duas laçadas na agulha. Venho no anel, busco o fio, tiro duas laçadas, tiro duas e deixo na agulha. Duas laçadas na agulha, busco o fio, tiro duas, tiro duas e deixo na agulha. Duas laçadas na agulha, busco o fio, tiro duas, tiro duas e deixo na agulha. Agora, eu fico com quatro laçadas na agulha por conta das correntinhas aqui. Então, eu tiro tudo de uma vez. Somente no primeiro que eu vou ficar com três laçadas A partir dos próximos vai ficar quatro Faço uma, duas e três correntinhas Laço duas vezes a agulha Vou pra dentro do anel, busco o fio, tiro dois Tiro dois e deixo na agulha Laço duas vezes, busco o fio, tiro dois Tiro dois e deixo na agulha Novamente, duas laçadas, busco o fio Tiro duas laçadas, tiro duas e deixo na agulha Quando eu tenho quatro alcinhas na agulha, eu tiro tudo de uma vez E assim eu vou fazer até completar Vamos ver quantos Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Até completar dez bloquinhos aqui de três pontos altos fechados juntos Dez bloquinhos de três pontos altos duplos fechados juntos Só corrigindo Pronto, depois de fazer os dez bloquinhos, eu vou fechar o anel Eu deixei um pedaço muito pequeno aqui pra fechar Mas vai dar certo Fecha bem, gente, fecha bem o máximo possível, tá? E ajusta assim Aqui eu faço as últimas três correntinhas Uma, duas e três E vou fechar aqui, ó Pegando as três alcinhas dos três pontos, ó Busco o fio Passo Fazendo um ponto baixíssimo Porque eu corto Eu vou entrar com outro fio agora Como fica o início, a primeira carreira, tá? E agora entro com o amigurumi Fazendo Deixa eu ver quantas Três Ó Passo assim, ó Duas laçadas na agulha E venho em qualquer um dos espaços Introduzo a agulha Tiro duas laçadas E tiro duas Passo um ponto alto E mais um ponto alto Então, fico, então, um bloquinho de três pontos altos Passo uma correntinha Vou pro próximo espaço Passo Três pontos altos O fio duno, ele é um pouco mais espesso que o amigurumi Por isso, o ponto fica Um pouquinho menor Ó E aqui nessa carreira É só seguir fazendo dessa forma, tá? Ó Uma correntinha E em cada espacinho de correntinha aqui da carreira anterior Você vai colocar Três pontos altos Vai ficando assim, ó Ok? Finalizando aqui Faço a última correntinha E vou fechar aqui bem na cabecinha do ponto, ó Do primeiro ponto Com ponto baixíssimo Aqui eu subo uma, duas e três correntinhas Que representam um ponto alto Caminho Para o próximo ponto Já escondendo essa ponta aqui, ó Esse fio E faço um ponto alto Vou para o próximo E aqui no próximo ponto Que é o último Eu vou fazer dois pontos Que eu aumento Faço uma correntinha Vou para o próximo Deixa eu esconder esse ponto aqui, ó Por aí entre essa correntinha Esse ponto, esse fio Esse pedaço de fio Vou esconder ele aqui Passar ele por aqui E depois cortar Depois de cortar Passar uma colinha Eu não vou passar a colinha Porque eu estou fazendo só a amostra Então você passa uma colinha aí Se você estiver fazendo para vender Corta o pedaço E na pontinha passa uma cola, tá gente? Faz isso em todos os pedaços de fio que tiver Feita a correntinha Eu venho aqui no primeiro ponto Faço um ponto alto No próximo Um ponto alto No último Dois pontos altos Uma correntinha No próximo Primeiro ponto aqui Um ponto alto No segundo Um ponto alto E no terceiro Dois pontos Uma correntinha No próximo Um ponto alto No segundo Um ponto alto E no terceiro Dois pontos altos Vai ficando assim Correntinha Vem no próximo bloquinho Primeiro ponto Faz um ponto alto No segundo ponto Faz um ponto alto E no terceiro ponto Faz dois pontos altos Ok? Até o final Dessa forma Pronto Chegou no final Vai fazer Uma correntinha E vai fechar Na terceira correntinha Com um ponto Baixíssimo Uma, duas, três Na terceira aqui Com um ponto Baixíssimo Tá? E aí vai ficando assim Gente Parece que vai embocar Mas não vai não, tá? Depois ele se ajusta Nas próximas carreiras Para a próxima carreira Nós vamos fazer o seguinte Ó Vem aqui no ponto seguinte Pegando de trás Pra frente Você vai pegar Essas duas alcinhas Vai prender o fio Na agulha E vai jogar ele lá E vai jogar ele lá pra trás Jogou lá pra trás Você ajusta aqui Você jogou muito Você ajusta Custa Acerta tudo aqui, ó E aí você vai voltar E aí você vai voltar De frente pra trás No mesmo lugar E vai fazer um ponto baixo Faz uma correntinha Formou então O primeiro ponto alto É melhor fazer assim Do que ficar levantando Correntinhas Porque quando você Vai subir na carreira Levantando correntinha No primeiro ponto Fica numa marca E não fica legal E aí você vai Pro próximo ponto Faz um ponto E no último ponto Você vai colocar Dois pontos Quando chegar aqui Nós completamos Esse bloquinho E vai ficar aqui Com cinco pontos Faz uma correntinha Vai pro próximo Aqui no primeiro ponto Faz um ponto No segundo Um ponto No terceiro Um ponto E no quarto Dois pontos Gente Estão ouvindo um barulho Bem irritante aí, né É que eu moro ao lado De uma empresa Uma marcenaria Então a máquina deles Fica ligada o dia inteiro Não tem como fugir disso Tem que aproveitar O horário de almoço Mas eu não consigo Tá, pessoal? Então é só seguir, ó Faz uma correntinha No primeiro ponto Do bloquinho Faz um ponto No segundo Faz um ponto No terceiro Um ponto E no último ponto Você vai colocar Dois pontos Ó Você sempre vai colocar Dois pontos No último ponto E assim Vamos trabalhando Toda essa carreira Ó Chegando no final Eu vim mostrar pra você Como que você vai fazer Fez a correntinha Você vai fazer Um ponto alto Aqui, ó Em cima das três correntinhas Pegando bem no meio Delas É ruim de fazer Esse ponto Esse último ponto Aqui, gente Mas tem que fazer Fazer o ponto Em cima das correntinhas É muito ruim Pronto Pronto E agora E agora Você vai fechar A carreira Aqui, ó Tem o ponto baixo E tem a correntinha Você introduz a agulha Na correntinha Joga a agulha Lá pra trás Busca o fio E faz um ponto Baixíssimo E aí Fechou Ó Parece que vai Embocar Mas quando você Estica assim Em cima De uma superfície Plana Fica certinho Tá vendo? Continuando aqui Vamos fazer o mesmo processo Sobe o fio Um pouquinho E vem pegar aqui Você vai pular Esse ponto E vem no outro Dessa vez Nós vamos fazer No outro ponto Joga o fio Lá pra trás Assim Ajusta Volta de frente Pra trás Busca o fio Faz um ponto baixo E uma correntinha Quando chegarmos Aqui A gente completa Esse bloquinho Ó Vem aqui Faz O aumento Que é o último ponto Ó Tá vendo? Aumenta em cima De aumento Faz uma correntinha Vai pro próximo Bloquinho No primeiro ponto Faz um ponto No segundo Faz um ponto No terceiro Faz um ponto No quarto Faz um ponto E o último ponto Que é o quinto Faz dois pontos O mesmo processo Eu só vou conferir aqui Até que ponto A gente vai fazer isso Um, dois, três, quatro Um, dois, seis Tá ficando com Seis É, essa aqui é a última carreira Que a gente vai fazer assim Faz uma correntinha Vai pro próximo No primeiro ponto Faz um ponto No segundo Faz um ponto No terceiro Faz um ponto No quarto E no quinto Dois pontos Dois pontos Dois pontos Dois pontos Uma correntinha Primeiro ponto Faz um ponto No próximo ponto Próximo ponto Próximo ponto Chego no último ponto Eu faço novamente O aumento Que é dois pontos juntos E assim vamos seguir Até completar a carreira Aí eu volto A mostrar pra vocês Como nós vamos fazer a próxima Que a partir da próxima Já vai ser diferente Ó, chegando no final Fiz a correntinha Venho aqui Nesse primeiro ponto Faço um ponto No próximo Faço um ponto No próximo Pegando, ó Essa alcinha Que se formou aqui Por baixo dela Tá vendo Produz a agulha Por baixo dela E faz o ponto E aqui vai fechar A carreira Na correntinha Que está em cima Do ponto baixo Com um ponto baixíssimo Tá E aí Fica assim Continua querendo Embocar, tá Mas vai se ajustar A partir das próximas Carreiras agora Vamos lá Para a próxima carreira A próxima carreira Não tem segredo Nós vamos fazer Simplesmente Fechar toda Em ponto alto Você vai subir Pula um ponto Vem no próximo Introduz a agulha De trás Para frente Pega o fio Prende nela E joga lá Para trás Ajusta aqui Jogou lá Para trás Volta no mesmo lugar Busca o fio Faz um ponto baixo E uma correntinha No mesmo lugar Mais um ponto baixo Porque nós estamos Aqui em cima Do aumento Tá Então você sempre Aumenta em cima De aumento Nós vamos fechar Agora a carreira Então ao invés De correntinha Nós faremos um ponto alto Aqui no espaço De correntinha No próximo ponto Faz um ponto No próximo Faz um ponto No próximo Faz um ponto E segue Ponto sobre ponto Quando chega no aumento Você faz novamente o aumento Espaço de correntinha Você faz um ponto E segue fazendo Um ponto Para cada ponto Chegou no aumento Faz outro aumento Um espaço de correntinha Um ponto E assim você vai seguir Até completar A carreira Já ficando assim Fechadinho assim Pronto Voltando aqui Fechei a carreira Né? Na correntinha Que estava em cima do ponto Agora eu vou pegar Por trás Subir o fio Um pouquinho Na altura Mais ou menos De um ponto alto E aí eu venho Pegar por trás O próximo ponto Introduzindo a agulha Por trás Eu pego as duas alcinhas Do próximo ponto Prendo o fio Nela E jogo lá Para trás Diminuo um pouquinho Aqui E volto No mesmo lugar De frente Para trás Trago o fio Para frente E faço Um correntinho Laço a minha agulha E no mesmo lugar Vou colocar Mais um ponto Sigo fazendo Agora Um ponto Para cada ponto Da base Aí quando eu chego No aumento Aqui cheguei Faço novamente O aumento Que é dois pontos No mesmo lugar Certo? E aí É só seguir fazendo Ponto Sobre ponto Ponto sobre ponto E no aumento Outro aumento Tá? É só você seguir Dessa forma Seguindo Essas orientações Vai dar certinho Deixa eu só contar Aqui quantas carreiras Serão De pontos fechados Um, duas, três Serão quatro carreiras Tá? Então Eu estou fazendo A segunda carreira Vou fazer mais duas Para terminar Então se você estiver Me acompanhando aqui Estiver junto comigo Aqui É fazer dessa forma Terminou essa carreira Faz mais duas Igualzinho Igualzinho Essa daqui Tá? E aí Eu volto para Dar continuidade Junto com vocês Pronto gente Terminei aqui Ó Fiz aqui as quatro carreiras Toda fechada Ó Uma, duas, três, quatro Agora Nós vamos para a carreira De quadradinhos E vamos fazer o seguinte Subir aqui De novo Vamos para o próximo Ponto aqui Vamos prender o fio Prender a agulha Fio na agulha Jogar ela para trás Voltar Buscar o fio Pela frente Fazer um ponto baixo Fazer uma correntinha Temos então O primeiro ponto alto Vamos fazer Duas correntinhas Para virar Laço a agulha Pula um ponto Vai para o próximo E faço Um ponto alto Fiz o primeiro quadradinho Novamente Duas correntinhas Faço a agulha Pulo um ponto Vou para o próximo Faço um ponto alto Faço um ponto alto Fiz o segundo quadradinho Duas correntinhas Laço a agulha Pulo um ponto Vou para o próximo Faço um ponto alto Então dessa forma Nós vamos trabalhar Por toda A volta Prontinho Concluí aqui A carreira de quadradinhos E agora Nós vamos para a próxima Trabalhar da seguinte forma Vamos caminhar Para dentro Do próximo quadradinho Fazendo um ponto baixo E uma correntinha Que representa aqui Um ponto alto Vamos fazer mais Dois pontos altos Fazemos duas correntinhas E no mesmo lugar Três pontos altos Fizemos aqui então Um lequinho De três pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos Vamos fazer Uma, duas E três correntinhas Vamos pular esse espaço Nesse aqui Nós vamos colocar Um ponto baixo Assim Uma, duas Três correntinhas Pula esse espaço E nesse aqui Colocamos Um Ponto alto Ah não Peraí gente Peraí Aqui nós vamos fazer Cinco correntinhas Fizemos as três Fechamos aqui Com ponto baixo A próxima agora é cinco Três Quatro Cinco Aí nós vamos pular Esse espaço Vamos nesse aqui Fazer um ponto Baixo Assim Certo? Novamente Uma, duas Três correntinhas Pula esse E vem nesse aqui E faz Três pontos altos Tem que ficar Um total De seis Espaços Um, dois, três, quatro Cinco, seis Tá vendo? Tem que ser seis Espaços De um pro outro Três Pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos No mesmo lugar Faço Três correntinhas Pula esse espaço Nesse aqui Vamos colocar um ponto baixo Cinco correntinhas Uma, duas Três Quatro Cinco Pula esse espaço Vai no outro E coloca um ponto baixo Uma, duas Três correntinhas Laço a agulha Pula esse espaço E no próximo Três pontos altos Uma, duas Três correntinhas Uma, duas Três Quatro Cinco Correntinhas Uma, duas Três Correntinhas E assim Vamos seguindo Até concluir A carreira Tá, gente Vai ficando assim Pronto Encerrando a carreira Aqui Vamos fechar Na correntinha Que está em cima Do ponto baixo Com ponto Baixíssimo Assim Agora vou dar uma pausa Aqui Puxar o fio Bem Para não desmanchar E fazer esse detalhe Esse detalhe Aqui Com O fio Duna Esse é o detalhe De pontos Baixíssimos Por cima Dos pontos Primeiro Vai introduzir A agulha Aqui Em qualquer Um dos pontos Da última Carreira De pontos Altos Vai segurar Aqui Uma ponta Com a mão Direita Você segura Uma ponta Para cá Cadê A ponta Ó Com a mão Direita Você segura Uma ponta Para cá Bem chatinho De fazer Esse começo Aqui Mas dá certo E aí Traz o fio Para frente Ó Ó o tanto Que veio Segura Assim Aí vai Por cima Do ponto Busca o fio Faz um ponto Baixíssimo Vai no próximo Mesma coisa Tenho certeza Que você Só vai fazer Isso aqui Isso aqui Não é mais segredo Para ninguém Não Só para quem É bem Iniciante Mesmo E aí Ó É só ir fazendo Pontos Baixíssimos Por cima De cada ponto Da última Carreira De pontos Altos Vai ficando Assim Volto Já Para mostrar Para você Como que você Faz o acabamento Aqui Terminando Aqui Pessoal Olha só Cheguei aqui No finalzinho Antes de fazer O último ponto Eu cortei O fio E aí Eu puxo Ele aqui Para cima Puxo O fio Para cá E vou Com agulha De tapeceiro Eu vou Fazer O acabamento Coloco Esse fio Na agulha De tapeceiro E venho Aqui No primeiro Ponto Baixíssimo Eu introduzo A agulha Pegando As duas Alcinhas Ó Passo O fio Para lá Assim E venho No meio Do último Aqui E passo Lá Para trás E fica Assim Perfeitinho Aqui Para você Que está Fazendo Peça Para vender Você vai Colocar A cola Um pinguinho De cola Aqui É Que você Faz Você Amarra Em cima Da cola Assim Muito Cuidado Para não Apertar Muito Tá Aí como Você amarrou Em cima Da cola Você pode Cortar Rente Aqui Que a cola Vai segurar Certo Vamos lá Continuar Aqui Para a próxima Carreira Nós vamos Trabalhar Da seguinte Forma Deixa eu Diminuir O fio Aqui Vamos subir Aqui Com três Correntinhas Um Duas E três Que equivale A um ponto Vem para o próximo Ponto E faz Um ponto No próximo Um ponto E aqui Dentro Só Só Um minutinho Aqui Deixa eu Confirmar Ah não Você não Aqui tem que Caminhar Para o próximo Gente Só um minutinho Errei Aqui Aqui você vai Caminhar Para o próximo Ponto Com um ponto Baixíssimo E aí que você Vai subir Três Correntinhas Aí no próximo Ponto Faz um ponto Dentro do espaço De duas Correntinhas Faz dois Pontos Novamente Duas Correntinhas E no mesmo Lugar Dois Pontos Em cima Do ponto Primeiro Ponto Que faz Um ponto No segundo Ponto Que faz Um ponto Tá Esse aqui Fica Vai pular Esse último Aqui Exatamente Igual Pulo Esse aqui Tá Ficando Com quatro Pontos De cada lado Aqui vamos fazer Três correntinhas Laço a agulha Aqui Nessa alcinha De cinco Correntinhas Vamos colocar Cinco ponto Alto Cinco pontos Altos Dois Três Quatro E cinco Assim Vai fazer Novamente Três correntinhas Se por acaso O seu Ficar apertado Você pode aumentar A correntinha Aqui Você pode fazer Quatro Tá E aí Vai pular Esse ponto Vem no Segundo Ponto Aqui Faz O ponto Alto No próximo Faz O ponto E vai Pra dentro Do espaço De correntinha Fazer Dois pontos Altos Gente Tem hora Que a gente Confunde As coisas A gente Vai falar Correntinha E fala Ponto Alto Vai falar Ponto Alto Fala Correntinha Porque a cabeça Da gente Fica tão cheia Que a gente Acaba esquecendo A gente vai fazer Correntinha E fala Que é ponto Alto Acontece Tá Acontece E aí vem O primeiro ponto Aqui faz um ponto Mas você tem que Observar O que a gente Faz Não O que a gente Fala Faça o que eu Faço Não faz O que eu Falo Três Um Dois Três Quatro Três Três Correntinhas Laça a agulha E vem na alcinha De cinco Colocar Cinco pontos Altos Dois Três Quatro E cinco Três Correntinhas Pula o primeiro ponto Vem pro próximo Faz um ponto alto Opa No próximo ponto alto E dentro do espaço De correntinha Dois pontos altos E assim você vai Seguir por toda A carreira Tá Voltando aqui pessoal Concluir a carreira Vou fazer aqui As três Correntinhas E vou fechar aqui Na terceira Correntinha Uma, duas, três Terceira Correntinha Com ponto Baixíssimo Caminho para o Próximo ponto Com ponto Baixíssimo Vou subir aqui Uma Duas E três Correntinhas Que representam Um ponto Vou para o próximo Ponto Faço um ponto No próximo Um ponto Dentro do espaço De correntinha Dois pontos Duas correntinhas No mesmo lugar Dois pontos Opa Em cima do primeiro ponto Aqui faço um ponto No próximo Um ponto No próximo No próximo ponto Ficando então Com cinco pontos No lequinho Agora Dois Quatro Cinco Um lado Dois Quatro Cinco Do outro Tá Faço novamente Uma Duas E três Correntinhas Quatro Agora Em cima Em cima Aqui Desses cinco Pontos Nós vamos Pular O primeiro Vamos No segundo Vamos fazer Um ponto Baixo No próximo Também Vamos fazer Um ponto Baixo E no próximo Um ponto Baixo Então Nós fazemos Aqui Três pontos Baixos Em cima Dos três pontos Do meio Tá Fazemos Uma Duas Três Correntinhas Laço Agulha Pula Esse Ponto Vai Para O próximo E Faço O ponto Alto Se por acaso O seu Começar A emborcar É só Aumentar A correntinha Aqui Tá Ao invés De três Faz quatro E segue Colocando Aqui Um ponto Para cada Completou Três Pontos Vai Para dentro Do espaço De correntinha E faz Os dois Pontos Duas Correntinhas Opa Desfiou Bolou Aqui Gente Deixa eu Soltar Aqui Pronto Faz duas Correntinhas E mais Dois Pontos No mesmo Lugar Aqui Um ponto Aqui No primeiro Ponto Um ponto No próximo E um ponto No próximo Deixa sobrar Um ponto Aqui Tá Faz Uma Duas Três Correntinhas Vem pular O primeiro Ponto Aqui Vai Para o Segundo E faz Um ponto Baixo No próximo Um ponto Baixo E no próximo Um ponto Baixo Ficando Três Pontos Baixo Faz Três Correntinhas Pula 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 o primeiro Ponto Vai para o próximo Faz os pontos Altos Os três pontos Altos Aqui Assim Vem para dentro Vem para dentro Do espaço De correntinhas E faz Dois Pontos Altos Para completar Os cinco Duas Correntinhas E mais Dois Pontos Altos No mesmo Lugar No primeiro Ponto Você faz Um ponto No segundo E no terceiro Minha linha Está embolando Demais Ali dentro Do novelo E assim Você vai seguir Fazendo Toda A carreira No final Eu volto Aqui com vocês Voltando Fiz aqui As três Últimas Correntinhas E vou fechar Aqui na terceira Correntinha Que está em cima Do ponto Não Na terceira Correntinha Que está em cima Do ponto Baixo Não Olha eu Confundindo Tudo de novo E o mesmo Processo Aqui Caminha Para o próximo Ponto Faz um ponto Baixíssimo Sobe Três correntinhas Novamente E segue Fazendo um ponto Para cada ponto Três Quatro Cinco E seis Agora vamos Ficar com seis pontos Viu que nós Fomos aumentando De um em um Começamos com três Depois quatro Depois cinco E agora seis Faz as duas Correntinhas E no mesmo Lugar Coloca dois Pontos Altos Mesmo Processo Pessoal E segue Fazendo um ponto Para cada ponto Aqui Lembrando De deixar o último Pular o último Até completar Os seis Contando com os De dentro Aqui Ó O último Você não faz Tá E aí vai fazer Uma, duas, três Correntinhas E vai aqui Nesse ponto Do meio Fazer um ponto Baixo Lembrando que Se apertar Você faz Quatro Correntinhas Uma, duas, três Meu ainda Tá dando Pra fazer Três E vem Fazer novamente O lequinho Aqui Ponto sobre ponto Lembrando De pular o primeiro Porque aqui Vai Tem que ficar Seis pontos Quatro Do lado De fora E dois Do lado De dentro Das correntinhas Aqui Desse jeito Duas correntinhas E no mesmo lugar Dois pontos Dois pontos altos E aí Segue Fazendo Ponto Sobre ponto Deixando o último Sem fazer Completou seis Faz três correntinhas Ou quatro Depende do seu ponto Um ponto baixo No meio No ponto do meio Aqui dos três Três correntinhas E segue Pula o primeiro ponto E segue Fazendo novamente O lequinho Vai ficando Assim Pronto Pessoal A carreira é encerrada Já fechei aqui Na terceira correntinha E agora Eu vou cortar o fio Porque eu entro Com o Duna Cortei o fio Faço uma correntinha Aqui pra Arrematar E esse fio aqui Vou esconder Pra entre Esses pontos O que é que eu fiz Aqui Desfio Esse fio Tá desfiando Ó Só escondendo Entre os pontos Depois que esconder O suficiente Você vai cortar O fio E vai passar Colinha Fica assim Vamos então Com o Fio Do Né Trabalhar Da seguinte Forma Vamos prender Aqui ó Nesse ponto baixo Vamos prender Aqui com Nozinho Cadê gente Peraí Produz a agulha No ponto baixo E vem Puxa o fio Desajeito Puxa aqui E faz Um nozinho Aqui ó Gente Tô com todo cuidado Aqui porque eu acabei De fazer a unha Tá um pouco fresco Aí meu Acho Mãe de medo Pode estragar Aí vem ó Volta aqui No mesmo lugar Introduz a agulha Busca o fio Faz um Ponto baixo Aí sobe Quatro correntinhas Uma Duas Três Quatro correntinhas Vem aqui no primeiro ponto Que é as três correntinhas E a gente usa a agulha Aqui ó Nas três correntinhas E faz Um ponto alto Faz uma correntinha Vai pular Um ponto E vai para o próximo Vai fazer um ponto alto Uma correntinha Pula um ponto No próximo Faz Um ponto alto Uma correntinha Pula um ponto E vem para dentro Do espaço de correntinha E faz Um ponto alto Então ficando aqui Com Quatro pontos Assim Faz Duas correntinhas E aqui no mesmo lugar Deixa eu ver se a correntinha Já foi muito grande Duas correntinhas No mesmo lugar Faz mais um ponto Aqui ó Faz Uma correntinha Pula um ponto Vem no outro aqui E faz um ponto alto Um ponto Alto Assim Peraí Eu pulei Dois pontos É que não gente Aqui ó Pula esse ponto E vem nesse aqui ó Uma correntinha Pula um ponto Vai para o próximo Faz um ponto alto Uma correntinha Pula um ponto Vem no último E faz um ponto alto Ficando com Quatro pontos aqui também Então fica desse jeito Faz uma Duas Três Quatro correntinhas E vai fazer um ponto baixo Em cima do ponto baixo Desse aqui ó Desse jeito Uma Duas Três Quatro Correntinhas Laço a agulha Vem em cima desse primeiro ponto Faz um ponto alto Uma correntinha Pula um ponto Próximo ponto alto Uma correntinha Pula um ponto No próximo ponto alto Uma correntinha Vai para dentro do espaço De correntinha E faz um ponto alto Duas correntinhas No mesmo lugar Mais um ponto alto Assim Faz uma correntinha Pula esse ponto Vem para o próximo Faz um ponto alto Pula um ponto No próximo ponto alto Correntinha Pula um ponto No último Que um ponto alto E fica assim gente Tá? E aí é só seguir fazendo Dessa forma Até o final da carreira Pronto pessoal Vamos encerrando aqui Fiz as quatro correntinhas E vou fechar Com um ponto baixíssimo Nesse ponto baixo Eu introduzo a agulha Dentro do ponto baixo Busco o fio E faço um ponto Baixíssimo Aqui eu vou subir Com três correntinhas Que representam Um ponto alto Um Duas Três correntinhas Vou dar minha laçada Na agulha Peraí Deixa eu só conferir Se tem correntinha De espaço Que peraí Tem Vou fazer mais uma Que é para Dar espaço De espaço Laço a minha agulha E venho aqui Nesse primeiro ponto E faço um ponto alto Então fica assim Aqui três correntinhas Que representam Um ponto alto E uma de espaço No espaço da correntinha Aqui eu faço Um ponto alto Em cima desse ponto Eu faço também Um ponto alto No espaço da correntinha Um ponto alto Em cima do ponto Um ponto alto No espaço de correntinha Um ponto alto Em cima do ponto Um ponto alto Ficando aqui com Dois Quatro Seis Sete Pontos altos Aqui Faço Um ponto alto Dentro do Espaço de correntinha E só conferir Se é só um mesmo São dois pontos altos No espaço de correntinha Duas correntinhas E mais dois pontos altos No espaço de correntinha Assim Tá Deixa eu soltar o fio aqui Gente Ó Vem no primeiro ponto Faço um ponto No espaço de correntinha Um ponto Em cima do ponto Outro ponto No espaço de correntinha Um ponto Em cima do ponto Outro ponto No espaço de correntinha Um ponto E em cima do último ponto Aqui Outro ponto Alto Fica assim Ó Vou fazer Uma correntinha De separação Laço a minha agulha E venho nesse ponto alto Fazer Nesse ponto baixo Fazer um ponto alto Assim Uma correntinha De separação Laço E venho nesse ponto Fazer um ponto Gente Se por acaso Começar a repuxar Como eu sempre falo É só aumentar Tá A correntinha Se você começar a repuxar Ao invés de uma Você faz duas E se precisar De três Também não tem problema O importante É que não Fique repuxando E aí segue Fazendo a mesma coisa Um ponto alto No espaço de correntinha E um ponto alto Em cima de cada ponto Ó No espaço de correntinha Um ponto alto Em cima do ponto alto Um ponto alto também E no espaço aqui Do meio Dessas duas correntinhas Você vai colocar Novamente Dois pontos altos Fazer novamente Duas correntinhas E no mesmo lugar Mais dois pontos altos Ficou então Um lequinho De quatro pontos Separados por duas correntinhas Ó Assim Ok E aí é só seguir Aqui ó Em cima do ponto Um ponto No espaço de correntinha Um ponto Em cima do ponto Um ponto No espaço de correntinha Um ponto E assim Até terminar A lateral aqui ó Chego no último ponto Faço um ponto Assim Faço uma correntinha Se no meu caso É uma Se no seu caso Precisa de duas Faz duas Nesse ponto baixo Eu faço um ponto alto Uma correntinha E no primeiro ponto Um ponto Vai ficando Assim Tá Essa aqui é a penúltima carreira Então eu vou concluí-la aqui E já volto com vocês Voltei pessoal Encerrei já a minha carreira Eu não gravei o vídeo Encerrando Porque não tem necessidade Tá Não tem segredo nenhum não Depois de ter feito A última correntinha Você vai aprender Ou fazer um ponto baixíssimo No ponto baixo Que você iniciou aqui O pedaço de fio Que sobrar Né Você vai cortar Aí você vai esconder aqui Por entre as Correntinhas Igual eu fiz aqui E aí depois que você Esconder o suficiente Você corta a pontinha E passa uma colinha Tá certo? E agora Vamos fazer Essa carreira aqui Ó De pontos baixos Tá? Que é a carreira de acabamento Vamos lá Com o fio Da mesma cor da base Nós vamos fazer Da seguinte forma Vamos prender Aqui ó Nesse primeiro ponto Opa Tá saindo fora Vou prender no primeiro ponto De qualquer um dos Leques aqui Vamos amarrar Amarra assim Tá? Segura aqui Pra poder Já ir escondendo Introduz a agulha Novamente No mesmo lugar Busca o fio E faz um ponto baixo E aí vai seguir Fazendo um ponto baixo Para cada ponto Aqui ó Escondendo Esse pedacinho Aqui já Ó E aí Faz um ponto baixo Para cada ponto Assim ó Quando eu chego aqui No espaço De correntinha Eu vou fazer Dois pontos baixos E aqui eu vou fazer Um picô Como que eu faço O picô Eu subo Três correntinhas Venho pegar As duas alcinhas Aqui dos dois pontos baixos E vou fazer Um ponto baixo Assim Por meio picô E ainda coloco Mais dois pontos baixos No mesmo espaço Aí fica assim ó Picôzinho E aí vem O próximo ponto aqui ó Nele você vai colocar Um ponto baixo E vai seguir Colocando um ponto baixo Para cada ponto Só seguir colocando um ponto baixo Para cada ponto Chegou aqui no espaço De correntinha Deixa eu só soltar o fio Aqui pessoal Esse fio Tá igualando muito Ó Chegou aqui Nesse espaço Da correntinha Você vai fazer Um ponto baixo Na correntinha E Você vai Fazer O próximo Você vai fazer assim Você vai introduzir A agulha aqui Puxar o fio E vai para o outro lado E puxa o fio de novo Fica três alcinhas Na agulha E prende assim Tá E aí você faz Um ponto baixo Ó gente Eu errei aqui Gente Deixa eu Olha o que eu fiz aqui Agora que eu estou vendo Era para ser uma correntinha Eu fiz três Meu Deus Essa eu não tive essa atenção não Mas então vamos seguir aqui Normal ó Faz uma correntinha Faz um ponto baixo Traduz a agulha Aqui Busco o fio Vai para o outro lado Busco o fio E faço Um ponto baixo E segue normal Como se aqui fosse Só uma correntinha Mesmo Tá E aí segue Fazendo um ponto baixo Para cada ponto da base Tá vendo como tem que ter atenção Eu estava acostumada Com a carreira anterior Fazendo três Quatro correntinhas E na de cima Que era para fazer só um Eu acabei repetindo os quatro Chegou no centro daqui Né Nas duas correntinhas Você faz dois pontos baixos Três correntinhas Para fazer o picô Aí você vem pegar Essas duas alcinhas Busca o fio Faz um ponto baixo Formou o picô E o meu fio Que insiste em embolar Fica difícil aqui né Ó E vamos lá Mais uma vez Vou fazer com vocês Aqui Coloco mais dois pontos Dentro das correntinhas Aqui No espaço de correntinha Ainda Fica assim Nesse primeiro ponto Eu coloco um ponto baixo No próximo E vou seguindo Colocando um ponto baixo Para cada ponto Aqui Cheguei no espaço De uma correntinha Eu faço um ponto baixo Introduzo a agulha Busco o fio Mais uma vez E vou Do outro lado Busco o fio também Fica três alcinhas Na agulha Aí eu fecho tudo junto Faço mais um ponto baixo E sigo Colocando um ponto baixo Para cada ponto aqui Repito todo Todo esse processo Tá E aí é só seguir fazendo Desse jeito Até O final Da carreira Se por acaso Você não gostar Do jeito que tá ficando Usando essa cor A mesma cor da base Você pode continuar Com a mesma cor Que você tava fazendo aqui Ó Tá Vai ficar bonito também Então Quando chegar aqui Pessoal Você vai fazendo Até Completar a carreira Quando chegar aqui Ó No último ponto Você vai fazer Um ponto baixíssimo Nesse ponto Vai cortar o fio Arrematar Esconder a pontinha Passar uma colinha E aí tá pronta Essa peça Tá Então eu não vou voltar Aqui com vocês Mas não Vou terminar por aqui E aí a peça Vai ficar Prontinha assim Tá certo E aí É isso Eu espero que você Tenha gostado Não esquece de deixar Seu joinha Aí Tá bom E Que Deus nos abençoe Até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau